O apoio da imprensa, neste momento, para nos ajudar a fazer chegar a informação e a percepção do povo gaúcho sobre o que está acontecendo neste momento no Estado. Será, infelizmente, será o maior desastre que o nosso Estado já tenha enfrentado, infelizmente, maior do que o que nós assistimos no ano passado. Nós estamos vivendo um momento muito, muito crítico no Estado. A diferença em relação ao que aconteceu no ano passado é que, no ano passado, por exemplo, no momento crítico de setembro, no Vale do Itacoari, nós tivemos uma enxurrada, mas, em seguida, o tempo nos deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas naquelas condições. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo, seja do Exército, seja da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tendo muitas dificuldades em fazer os resgates. Quero lamentar as mortes até aqui registradas. Neste momento, são dez mortes, dez vidas confirmadas, perdidas. E, infelizmente, esse número tende a aumentar muito. Os números todos, neste momento, são absolutamente imprecisos na medida em que vão aumentar muito. A gente tem os números registros já feitos até aqui, de socorros, de resgates feitos, mais de 900 resgates, 913 computados neste momento, mas, esses números vão aumentar muito ainda ao longo das próximas horas e dos próximos dias. Nós temos, neste momento, 114 municípios afetados, mais de mil pessoas em abrigos, mais de 3.400 desalojados e mais de 19 mil afetados. Mas, como eu disse, são números ainda muito preliminares, porque a crise está em curso. O momento de emergência está em curso. O Estado ainda chove muito nas regiões mais críticas e ainda vai chover muito ao longo das próximas horas. Por isso que é do dia de amanhã ainda até a sexta-feira. Por isso que, nessa nossa coletiva, eu vou trazer também aqui as informações mais precisas para pedi-lo alerta à nossa população em relação a determinados municípios e áreas que estão sendo mais impactadas. Nós organizamos um gabinete de crise que está, desde ontem, atuando desde as primeiras horas. Fizemos alertas na segunda-feira. Ontem já estávamos reunidos no nosso gabinete de crise e estamos descentralizando também em escritórios regionalizados. Eu determinei ao vice-governador, Gabriel, que fosse para Santa Cruz do Sul. Ele está chegando lá, neste momento. Em Bento Gonçalves está indo o nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Pousou agora em Caxias do Sul. Está buscando chegar lá em Bento Gonçalves. E em São Sebastião Caí, meu chefe de gabinete, Coronel Euclides, está também já chegando no local para que a gente possa ter também essas equipes do comando, do Estado, próximas das localidades que estão mais críticas. E eu quero chamar aqui a Cátia Valente e o Pedro, que estão aqui na nossa sala de situação, da nossa sala de situação, para que a gente possa informar o que está acontecendo e o prognóstico que nós temos agora aqui para os próximos dias. Vamos usar esse monitor aqui? Esse aqui primeiro. Tá. Então, vou pedir o apoio aqui da Cátia. Mas para dizer, né, a região central do Estado e em direção à região dos vales, Vale do Lampardo, Vale do Itacoaí, e também subindo para a encosta da Serra aqui agora, um momento mais crítico que nós estamos vivenciando. E isso, eu vou pedir à Cátia que possa trazer informações mais detalhadas. Obrigada, governador. Boa noite a todos. Então, com respeito ao que está acontecendo nesse momento, a gente pode visualizar aqui nessa tela, são as situações que estão acontecendo no momento, as chuvas que estão acontecendo. A gente já sabe, né, que tivemos volumes muito elevados em todo o Estado do Rio Grande do Sul, volumes que já superaram a casa dos 400, 500 milímetros, em regiões principalmente aqui do centro do Estado. E a perspectiva é de que as chuvas continuem acontecendo ao longo das próximas horas, portanto, durante esta noite, madrugada, tem bastante chuva prevista em todas as regiões, mas a gente está focado aqui na parte mais central e depois aqui na região Vários, na região depois Metropolitana, Serra, Litoral Norte. Todas estas áreas estão no nosso foco de atenção a partir de hoje, e principalmente ao longo da quinta-feira e também na sexta. Isso primeiramente com relação às chuvas, porque a gente sabe que primeiro nós temos essa condição da chuva e depois a questão hidrológica, que é o que já está acontecendo nesse momento. Mas a expectativa por causa dessas chuvas, que agora vão começar a ficar mais concentradas em toda a metade norte e nordeste, então a gente vai ter outras respostas. E agora a gente vai mostrar ali, com o Pedro, o que se pode esperar com relação aos volumes de chuva previstos que vão ser bastante elevados ainda. E agora a gente vai mostrar ali, com o Pedro, 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 o Pedro